Eu agradeço esse meu amor pelo frevo ao meu pai, né, que acredito eu com 5 anos de idade, é o que eu lembro assim, 6, 7, não sei, meu pai colocava os discos de Cláudio Nogermano, Espirito Baracho, eu lembro, Livino Ferreira e Nelson Ferreira, tinha esses LPs em casa, então eu cresci ouvindo isso, o meu tio, já falecido, era saxofonista e tinha uma orquestra de frevo, entendeu? Então eu convivi muito com o carnaval, meu pai me levando para os bailes ali em Abril Lima, que ele tocava, né? Daí pra frente, meu primo, eu entrei no ginásio, e meu primo, hoje, parceiro, sócio, né, pra todas as horas, da nossa orquestra, né, que ele montou a orquestra juntamente comigo, Gilberto Contes, que também faz a direção da nossa orquestra, conheci uns amigos no ginásio que tocavam numa banda da Escola Polivalente, dirigida pelo maestro Policarpo Lira Filho, Maninho, né, que eu estava na Austrália fazendo um trabalho de produzir músicos, né, ele que nasceu pra isso, tem um talento enorme pra isso, e passei a estudar música com Maninho, né, juntamente com Gilberto e os amigos que eu estava fazendo no ginásio, um que me deu muita força foi a Demário Vieira, que é um trompetista que até hoje, até músico também, toca na banda sinfônica do Recife. Daí pra frente, né, passei a virar adolescente, com o instrumento, vim pro Recife, estudar no Centro de Criatividade Musical do Recife. Estudando no Centro de Criatividade Musical do Recife, passei a conhecer, só de vista, e ficando muito feliz, pessoas como o maestro Duda, Edson Rodrigues, Nunes, a Demi Araújo, que frequentavam o Centro de Criatividade, Paulo Lira, o maestro Geraldo Menezes, Guedes Peixoto, e passei a ver esses ídolos pra mim, né, até hoje. Daí pra frente, eu me lembro, o maestro Duda chegou pra mim uma vez e fez, olha, tal roupa e tal horário em tal lugar. E foi uma emoção muito grande na minha vida, foi no Noites Olindenses, eu acho, na época, né, no Noites Olindenses. Então, passei já a trabalhar profissionalmente, né. Na mesma fase, na mesma época, maestro Edson Rodrigues, né, foi uma pessoa muito importante na minha vida também, professor meu de música, de saxofone, tava me colocando também pra tocar, né, mas tudo passou a me chamar e passei a trabalhar com os dois sempre que era possível, né. E daí pra frente, passei a conhecer muitos músicos de minha geração e a gente passou a sonhar em fazer uma orquestra. Fizemos uma orquestra, essa orquestra foi chamada por Antônio Nóbrega, né, pra acompanhá-lo num show chamado Pernambuco Falando para o Mundo. Ah, antes disso, um pouco até, eu já tava começando a trabalhar com o Boa de Pó e Corda, André Rio, né, que também foi muito importante na minha vida. Daí pra frente, né, passamos a viajar muito com André Rio e Nóbrega. Essas viagens fizeram com que a gente passe a sonhar em fazer o disco que a gente fez, que é um disco chamado Passo de Anjo, um disco de Frio de Rua, onde os músicos têm bastante liberdade de expressão pra tocar, né. E esse disco foi quem deu maravilhosos caldos pra gente, né, fez com que a gente, de três anos pra cá, andei um bocado, não foi à toa, três anos atrás, três anos pra cá, é, consegui se tocar Frio, que era o nosso sonho, o ano inteiro, e não necessariamente no Carnaval. Coisa que eu, como muitos da orquestra, as Frio de Tentac e Toulos, alcançaram uma fase onde a gente só tocava Frio praticamente, né, no Carnaval. E hoje, praticamente, a gente consegue sobreviver e tocar Frio o ano inteiro, nos festivais de música, festivais de músicos, festivais de jazz, né, festivais, convenções e tudo mais, a gente é chamado pra participar. E isso, posso te dizer que é um sonho realizado e que nos deixa muito felizes, e muito felizes também, por, 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 eu estava conversando com músicos da orquestra, então, a gente foi muito bom, porque a gente nasceu numa fase, onde homem feito, um trabalho, um sonho realizado, que foi nosso disco, com o DVD que a gente tá pra fazer, com tantos discos que a gente grava, tantos artistas que a gente acompanha, tantos sonhos que a gente realiza, a gente se encontra homem feito, né, no centenário do Frio.